FUZUÊ Facebook, Twitter, Orkut, enfim Parabéns e continue nos assistindo Eu dou um parabéns todo especial aqui também Pro Marcelo, cara, meu camarada Marcelo Vagabal, lá do Faesa Que aniversariou sexta-feira Valeu, meu camarada, tamo junto Lembrando que dia 2 de abril é aniversário do Capones Em São Gonçalo, vale a pena conferir Vai ter uma super festa e o Fuzuê Vai tá lá cobrindo, ó Se beber, não dirija, cara E bebe isso aqui, ó, Security Que é muito legal, muito gostoso E cura qualquer ressaca Domingo que vem eu tô de volta 11h30 da manhã O nosso horário agora mudou O Fuzuê vai pra 11h30 da manhã Todo domingo aqui na CNT Fique ligado, vem ver Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí